Não é novidade pra ninguém que Zenitsu é um dos personagens mais insuportáveis que existe Demon Slayer. Eu sei, existem vários vídeos aqui no YouTube falando sobre esse assunto. Porém no vídeo de hoje a gente não vai falar sobre a chatice do Zenitsu, porque isso já é um fato, todo mundo sabe que ele é chato. Iremos falar sobre o motivo pelo qual o Zenitsu teve seu desenvolvimento destruído. Tá curioso pra saber sobre isso? Então fica aqui no vídeo. Mas é claro, não esquece de deixar seu like, ativa a inscrição aqui caso você for novo e também ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. Agora sem mais enrolação, vambora pro conteúdo. Zenitsu é um personagem extremamente covarde e chato e também gado. Não tem como negar, o maluco não pode ver um rabo de saia que ele já vai atrás. Zenitsu é um cara que, bom, ele teve um bom desenvolvimento até comparado a Demon Slayer. Porque sim, eu sei, muita gente vai comentar que em Demon Slayer os personagens não tem desenvolvimento. Mas um dos poucos personagens que teve um certo desenvolvimento foi o Zenitsu. E isso você não pode negar. Ele de fato, no começo da obra, ele é um personagem e durante o meio ali da obra, ele já é outro. Porém, é exatamente nesse ponto onde ele tem seu desenvolvimento destruído. Mas antes de ir pra esse ponto, bora recapitular algumas coisas sobre o Zenitsu. O Zenitsu foi introduzido ali bem no começo do anime. Sendo um personagem, né, extremamente chato. O maluco já é introduzido, enchendo o saco de uma menina. Já mostrando que, bom, o Zenitsu já seria daqueles personagens ali que a comunidade não ia gostar tanto. E, bom, um dos problemas desse personagem é justamente porque ele tem um humor forçado. Que, na verdade, isso é um problema que todo anime de Demon Slayer tem. Porém, né, isso aí é tema pra um outro vídeo. Aqui vamos falar só sobre o Zenitsu. E, bom, pelo fato dele ser um personagem muito covarde, ele acabou seguindo o Tanjiro e seguindo em missão com ele. Após isso, né, temos o arco da mansão, onde lá eles encontram o Kryogai e também tem a introdução do Inosuke. Nesse arco, a gente descobre que o Zenitsu tem um modo, né, que quando ele dorme, ele acaba ficando muito forte e vai lutar a sério. A questão é que, após o fim da luta contra o Kryogai, os meninos são expulsos pra fora da mansão. E nisso, o Inosuke, que não tinha nenhum tipo de senso e nem nada, ele acaba começando a atacar a caixa da Nezuko. E, por motivo nenhum, o Zenitsu fica protegendo essa caixa. Porém, é aí que tá um ponto interessante do Zenitsu, porque mesmo o Zenitsu sendo um cara muito covarde, ele não deixa sua lealdade ficar abaixo disso. Uma vez, ele escutou o Tanjiro falando que aquela caixa era muito importante pra ele. E mesmo o Zenitsu sem saber o que tinha dentro daquela caixa, se era lixo, se era comida, se era algo do tipo, o Zenitsu acabou protegendo o Inosuke pelo simples fato do Tanjiro ter falado pra ele que aquela caixa era importante pra ele. Ou seja, se era algo importante pro Tanjiro, o Zenitsu não podia deixar aquela caixa se estragar. Só que, de fato, o que tinha dentro era Nezuko, o Zenitsu nem imaginava que era uma garota que tinha dentro daquela caixa. Porém, isso já mostra que o Zenitsu era um personagem que tinha um coração muito grande, que não deixava sua covardia consumir ele em todos os momentos. E que lá é um ponto que eu acho muito interessante, porém, muitas pessoas que são hitters desse personagem acabam deixando isso passar. Após isso, temos o Arco da Mantenha Natagum, onde nesse arco é mostrado pra gente um pouco do passado do Zenitsu, o quanto esse personagem foi trouxa e feito de otário no passado. Depois que o Zenitsu é envenenado pelo Irmão Aranha, o Zenitsu só começa a delirar. E nisso, ele começa a perceber o quanto ele era uma pessoa covarde que não fazia muita coisa sobre a vida dele. E nisso, ele começa a ter flashbacks do seu passado. O passado do Zenitsu é um pouco triste, pois ele foi abandonado por seus pais e ele teve que se virar sozinho. Até que um dia ele conheceu uma garota e ele acabou gastando todo o seu dinheiro com essa garota. Acabou que essa garota pegou todo esse dinheiro e acabou fugindo com outro cara. Cara, eu não gosto nem de imaginar o sofrimento que o Zenitsu não passou em saber dessa informação. Com isso, o Zenitsu ficou com muitas dívidas e ele não tinha como pagar. Aí o Jigoro, que era o antigo Hashira do Trovão, acabou salvando o Zenitsu, pagando todas as suas contas. Só que em troca, o Zenitsu teria que treinar junto com ele. Já que o Jigoro precisava de um novo Hashira do Trovão e alguém que fosse seu discípulo para ficar no lugar dele. E nisso, o Jigoro treinava duas crianças, sendo ela o Zenitsu e o outro o Kaigaku. O Zenitsu não tinha muito talento. Pelo fato dele ser um covarde, ele não conseguia fazer muita coisa e só sabia a primeira forma da respiração do Trovão. Enquanto o Kaigaku, que era uma criança que era extremamente arrogante, que não tinha nenhum tipo de empatia pelos outros, sabia as cinco formas da respiração do Trovão, porém não sabia a primeira. Devido ao Zenitsu ser praticamente um fracassado, ele era sempre humilhado pelo Kaigaku, que dizia que o Zenitsu não valia nada, que ele era um inútil. Só que mesmo assim o Zenitsu respeitava bastante o Kaigaku, já que o Kaigaku era bastante forte. E o Zenitsu sempre falava para o mestre que ele não queria treinar e nem nada, porque ele não era forte, ele era fraco. Só que o mestre dele falava que ele era uma pessoa forte, já que o Zenitsu tinha um grande coração. E nisso o Zenitsu acabou tendo uma grande admiração pelo seu mestre, já que ele tinha o ajudado. Após isso, Zenitsu lembra do seu passado e como clássico de todo anime shonen, ele vai para cima do Irmão Aranha e acaba derrotando ele, e depois sendo salvo pela Shinobu. Após alguns eventos, temos o Arco do Trem Infinito, onde nesse Arco o Zenitsu não faz muita coisa tão interessante. É o mais de sempre. Simplesmente ele dorme, ativa aquele modo, e acaba ajudando a Nesco e o Rengoku ali a manter os passageiros vivos do Lua Inferior 1. Só que acontece algo interessante no Arco seguinte, que é o Arco do Distrito do Deterimento. Nesse Arco, junto com os três protagonistas, junto com o Zui, eles estão investigando para saber onde está a Lua Superior 6, já que o Oni que está aterrorizando aquele local. O Zenitsu é o primeiro cara que tem contato com essa Lua, já que em uma das casas que ele estava lá vigiando, ele percebe que tem uma garotinha chorando. E ele vai saber porque essa garota está chorando e tal, quando ele simplesmente começa a sentir uma presença esmagadora atrás dele. E o Zenitsu comenta que aquela presença era de um Oni superior. E quando ele olha para trás, simplesmente ele está cara a cara com ele, a Daki, a Lua Superior 6. Só que naquele momento o Zenitsu não entrega o jogo e não fala para ela que ele sabe que era um Oni. Mas ele, inconsciente dele, estava apavorado, pois ela estava ali na frente dele. Mas mesmo assim, o Zenitsu manteve a calma. E após isso, o Zenitsu tenta se desculpar e tal, porque estava naquele local. E ele já ia saindo, porque ele não queria ficar na presença da Daki. Só que a Daki começa a matatar aquela garota que estava naquele local. E o Zenitsu, sem pensar duas vezes, pega no braço da Daki e manda ela parar de fazer aquilo. E cara, isso é uma coisa muito interessante, que muita gente passa despercebido. Porque, em teoria, qualquer um que estivesse naquela situação, simplesmente ignorar ia sair, pois é a Lua Superior 6 que está ali. E sendo uma pessoa covarde ainda, teria saído correndo daquele local. Porém, o Zenitsu não deixou a sua lealdade ficar abaixo da sua covardia. E acabou tomando uma atitude, que sinceramente eu acho que nem eu teria tido essa atitude. Mas o Zenitsu teve, mostrando que mesmo ele sendo um personagem extremamente chato e insuportável, ele não deixa a sua lealdade ficar abaixo disso. E bom, ele tomou uma atitude e depois disso acabou sendo nocateado pela Daki. Após isso, temos eventos normais que acontecem durante o anime, a luta, enfim. Porém, o Zenitsu não faz algo tão impressionante. Ele só luta dormindo, como já fez em arcos anteriores. Porém, vem o arco seguinte, que é o treinamento Hashira, que eu acredito que seja o arco mais importante para o Zenitsu. Que, na minha opinião, o Zenitsu é um dos personagens mais importantes desse arco. Porque, simplesmente, ele tem uma mudança de personalidade. E para quem só assistiu o anime, essa mudança não é explicada. E bom, se você está aqui no ponto desse vídeo e você não leu o mangá, bom, vai ter spoilers daqui para frente. Então, é por sua conta e risco. Para quem só assistiu o anime, acha que o Zenitsu simplesmente ficou sério do nada. Porém, tem um motivo. O motivo por qual ele ficou daquele jeito foi porque ele recebeu uma carta, onde, nessa carta dizia que seu mestre, o Jigoro, ele tinha feito sem pouco. Já que o Kaigaku, que era seu discípulo também, tinha acabado se tornando um Oni. E pelo desgosto dessa situação, o Jigoro acabou se auto-churrascando. O que deixou o Zenitsu muito triste, já que o seu mestre morreu por conta de um erro de seu aluno. No caso, os seus dois discípulos tinham fracassado. E o Zenitsu ficou pensando o quão tinha sido duro a morte do seu mestre. Em saber que um de seus discípulos era um fracassado covarde que não conseguia fazer quase nada. E que o outro era um que simplesmente tinha traído a corporação. Depois disso, acontece todos os eventos do arco da Vila dos Ferreiros. Onde tem aquela cena muito foda. Onde está todo mundo caindo desesperado. Caçadores, Hashiras. E o Zenitsu é o único que está sério. E vai caindo no Castelo do Infinito. Como ele já soubesse para onde ele tem que ir. Que no caso do Zenitsu, ele já cai sério daquele jeito. Porque ele vai atrás do Kaigaku. Quando o Zenitsu chega no Castelo do Infinito, ele vai correndo atrás do Kaigaku. Para saber porque ele tinha feito aquilo. E o Zenitsu acaba se encontrando com o Kaigaku. E ele fica muito indignado e puto. Porque ele encontra o Kaigaku naquela situação. Porque o Kaigaku não tinha se tornado só um unir. Agora ele tinha se tornado o Lua Superior 6. O que deixou o Zenitsu mais furioso. E o Zenitsu acaba perguntando porque o Kaigaku tinha feito aquilo. E o Kaigaku dá aquela resposta genérica. Que ele queria se tornar mais forte. Só que a gente sabe a verdade. A verdade é que o Kaigaku só se tornou um unir. Porque ele se cagou de medo ali quando viu o Kogushibo. E sabia que não podia fazer nada. E nisso temos a discussão entre Kaigaku e Zenitsu. Onde Kaigaku tira onda com o Zenitsu. Perguntando se ele já tinha se tornado o Hashira. E Zenitsu responde que não. E pergunta para o Kaigaku como ele se sentia. Sendo o tapa-buraco dos dois superiores. O que deixa o Kaigaku bastante furioso. Mas também faz o Kaigaku rir. E pergunta se o Zenitsu agora tinha aprendido a responder. E nisso o Zenitsu fica muito sério. Por conta deles dois, o seu mestre tinha cometido sem pouco. E o Kaigaku ri dessa situação. Fala que foi bem feito o que tinha acontecido com o velho. E o que deixa Zenitsu indignado. E o que dá início a luta dos dois. Onde o Zenitsu com muita rapidez. Acaba fazendo um corte no pescoço do Kaigaku. O que deixa o Kaigaku um pouco apavorado. Já que o Zenitsu não era aquele covarde de sempre. Agora o Zenitsu estava mais forte. E nisso inicia de fato a luta dos dois. A princípio o Zenitsu tem até uma certa vantagem. Mas depois que o Kaigaku ativa seu Kikijutsu. Que ele consegue rachar a pele das pessoas. Quando é tocada pela sua espada. Ele acaba meio que tendo uma vantagem ali sobre o Zenitsu. E acaba derrubando o Zenitsu do caixão do infinito. Quando o Zenitsu está caindo. O Zenitsu começa a se lembrar de todo o seu passado. Ele lembra o tanto que seu mestre o ajudou. E pede até desculpa o seu mestre. Por não ter se tornado mais forte. E lembra que o Kaigaku sempre foi uma pessoa muito arrogante. Que de fato ele nunca teve salvação. Já que ele era uma pessoa que tinha um coração. Que era do mal. E após isso o Zenitsu depois de pensar sobre essas situações. Ele acaba recobrando um pouco das suas forças. E acaba ativando a sétima forma da respiração do trovão. Com essa forma ele consegue cortar a cabeça do Kaigaku. Assim derrotando ele. E quando os dois estão caindo do castelo infinito. O Zenitsu é salvo pelo Yushiro. Que é aquele ajudante da Tamayo. E ele dá meio que uma aloprada ali no Kaigaku. Falando que o esforço do Kaigaku não ia servir de nada. Já que o Zenitsu é ser salvo. E o Kaigaku acaba caindo no esquecimento. E é após a derrota do Kaigaku que o Zenitsu tem todo o seu desenvolvimento destruído. Já que tudo aquilo que o Zenitsu tinha se tornado até ali. Simplesmente vai para os ares. Já que ele volta a ser o Zenitsu de sempre. Só que dessa vez pelo menos o Zenitsu deixou de ser covarde. E luta de olhos abertos. Porém toda aquela personalidade chata e chorona dele. Volta. E cara. Simplesmente isso não faz sentido nenhum para mim. Como é que o Zenitsu ficou sério. E após a derrota do Kaigaku ele volta a ser o normal. Porque cara. Era para o Zenitsu ficar mais sério. Pois ele perdeu seu mestre. E foi obrigado a matar aquele cara que treinava junto com ele. Embora o Kaigaku fosse uma péssima pessoa. O Zenitsu tinha um respeito pelo Kaigaku. E até uma certa admiração. Então meio que seria certo o Zenitsu ficar um pouco traumatizado. Por ter perdido seu mestre. E ter matado o seu parceiro. Mas não. O Zenitsu volta a ser aquele cara chorão. E isso é comprovado na luta contra o Muzan. Onde a gente percebe que a personalidade do Zenitsu voltou a ser a mesma. E também depois que tem os eventos finais. Onde o Zenitsu volta a ser aquele cara gado. Que fica no pé da Nesco. E cara. Simplesmente isso para mim não faz nenhum tipo de sentido. Era para o Zenitsu ter continuado ficando sério. E para mim isso seria até um gancho. Para a Nesco se aproximar dele. Porque a Nesco fala durante a obra. Que se lembra de todas aquelas situações que ela aconteceu. Quando ela era o Moni. E isso seria uma desculpa perfeita. Para juntar os dois personagens. Porque a Nesco percebendo que o Zenitsu estava um cara mais fechado. Mais antissocial. Isso ia acabar que por ela ter aquela personalidade muito amigável. Ia querer saber o que tinha acontecido com o Zenitsu. E Nitsu se aproximando deles dois. E o Zenitsu se lembrando o quanto ele gostava da Nesco. Que gostava da presença dela. E acabar com os dois. Ia se apaixonar. E bom. E ficar juntos igual como eles ficam. Que não é mostrado né. Mas a gente sabe que os dois ficaram juntos no final da história. E é um casal canônico. Porém não. O Zenitsu simplesmente parece que ele ficou com a Nesco no final. Pelo cansaço. Eu acho que a Nesco ficou cansada dele ficar no pé dela. E acabou se casando com ele de uma vez. Para ele parar de encher o saco. Por isso que eu digo. O Zenitsu era um personagem que tinha um potencial muito foda. De ser um personagem insuportável no começo da obra. Para no final ser um dos personagens sérios e respeitados. Porém a autora né. Por algum motivo que eu não entendo. Ela simplesmente destruiu todo esse envolvimento que ela tinha criado pro Zenitsu. E fez ele voltar a ser o personagem que ele era no início da obra. A diferença é que agora ele luta de olhos abertos. Caralho. Que evolução que o Zenitsu teve. Essa foi minha opinião sobre o Zenitsu nesse vídeo. Agora eu quero saber a sua. E deixa aqui embaixo nos comentários. Você acha que o Zenitsu deveria ter continuado sério? Ou você acha certo igual como aconteceu na obra? Que ele deveria ter voltado até a sua personalidade anterior? Deixa aqui nos comentários. Enfim. Chegamos no fim de mais um vídeo. Se você chegou até aqui. Eu espero que você deixe seu like. A sua inscrição. Ativa o sino para não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. E é isso. Muito obrigado por ter assistido. Valeu. Falou. E até a próxima.